Olá, que nós nos sintamos muito bem-vindos nesse tempo, nessa hora em que escolhemos estar juntos, para estudar um pouco mais as lições de Jesus. Nós escolhemos a lição de número 42, Afirmação e Ação, do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diz assim, Afirmação e Ação, disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou, e cumprir a sua obra. Está em João, capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho, invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo as determinações do Todo-Poderoso. Então, muitos dos nossos irmãos se entregam a esse equívoco, achando que podem tapear. Iludem-se, porque há sobre nós uma nuvem de testemunhas, que são os Espíritos que nos observam. Próprio Deus que existe dentro de nós nos observa. Então, não há como iludir, não há como tapear. Então, só a palavra não quer dizer que estejamos realmente ligados àquele dever, àquele desiderato, àquele objetivo. Não é só a fala, mas muito mais o fazer, buscando o entusiasmo, que é uma qualidade da alma nobre. Entusiasmo quer dizer pleno de Deus, para fazer a vontade do Pai, quer dizer caminhando passo a passo para a nossa própria maturidade espiritual, compreendendo que quem governa tudo é Deus, é o Criador, e que há um plano maior a nosso respeito. Nós estamos aqui para cumprir uma tarefa, para alcançarmos o objetivo de autoburilamento, que começa com a auto-educação, com a atenta observação de nós mesmos, para caminhar assim, para a frente e para o alto. Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas as ordens do Altíssimo. Então, quem tem esse tipo de comportamento é porque realmente vive em fuga, em fuga da verdade, em fuga da realidade, não tem a coragem de enfrentarem, de auto-enfrentarem as próprias inclinações. Então, é muito importante que a gente se observe, que a gente faça uma atenta observação do nosso íntimo, de nós mesmos, buscando enfrentar as nossas sombras, as nossas dificuldades e desenvolver uma ação positiva em relação a essa realidade. Se nós nos reconhecermos pequenos, frágeis, equivocados, iludidos, temos a chance de melhorar. Mas, quando nós queremos tapar o sol com a pineira, fazer de conta que não participamos das ocorrências, que a culpa nunca é nossa, e que somos frágeis demais para realizar qualquer coisa, isso significa que nós estamos incorrendo naquele erro, naquele equívoco do terceiro administrador da parábola dos talentos, aquele que renunciou aos seus próprios dons, a sua capacidade de multiplicar. Então, quando nós não sabemos ou não queremos aprender a aceitar a nós próprios com a nossa falibilidade, com a nossa inferioridade, com a nossa condição de aprendiz, muito dificilmente nós realizaremos uma jornada produtiva, construtiva para frente e para o alto. Então, importa muito que a gente tenha lucidez e o alto enfrentamento, porque nós temos que ter essa noção. Não há como tapear, não há como tapar o sol com a pineira. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós semearmos. Então, não há como a gente possa imaginar que Deus vai nos favorecer com uma graça extraordinária. Não, é a nossa própria consciência. Somos nós próprios que arquitetamos, que construímos o nosso amanhã. Então, há uma lei que tudo rege. É uma lei da troca, a lei da ação e da reação, a lei da causa e do efeito. Então, nós somos convidados pela vida a assumir responsabilidade por nós próprios, pelas nossas próprias escolhas, para que a gente possa caminhar com mais liberdade, buscando aquele objetivo que vai nos qualificar como seres humanos. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação da sua vontade, há, simultaneamente, objetivo e finalidade que lhes são consequentes. Olha, essa explicação nos situa exatamente onde somos colocados, com quais pessoas convivemos, o que a vida tem nos oferecido como oportunidades, como lições. Há sempre um resultado. Nada, na verdade, é por acaso. Tudo que nos acontece é uma decorrência, feliz ou infeliz, das nossas escolhas anteriores. e sempre trazem em seu bojo uma oportunidade de transcendência, uma oportunidade de aprendizado. Quando a gente tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, e uma atenção real sobre tudo aquilo que nos chega, sobre tudo aquilo que nos circunscreve nos ambientes em que vivemos, nosso lar, nosso trabalho, a nossa comunidade, a cidade onde vivemos, são chamamentos, são oportunidades, são vivências apropriadas para o nosso estágio evolutivo. Nós somos chamados pela vida a construir, somos chamados a colaborar, a oferecer o nosso contributo pessoal para que em torno de nós tudo melhore e principalmente em nós mesmos. Somos convidados pela vida a melhorar a nós mesmos e ao nosso redor. Então, como é que a gente pode melhorar a nós próprios? Fazendo aquela autoanálise, aquela observação atenta sobre nós mesmos e promovermos a melhoria necessária. Todos nós sabemos o que é bem, o que é mal. Todos nós temos lucidez suficiente para discernir aquilo que vai favorecer e aquilo que vai desfavorecer a nossa maturidade espiritual, a nossa vida espiritual. O que vai favorecer é o cultivo de uma mente aberta, de uma capacidade de ver os acontecimentos por outros ângulos, não um único fixo, a capacidade de empatia com os nossos semelhantes, porque uma das leis que nos rege é a lei de sociedade, que é atrelada intimamente a lei da fraternidade e da solidariedade universal. Então precisamos estar atentos para desenvolvermos em nós qualidades sociais, qualidades de convivência para podermos imprimir em nosso dia, em nosso cotidiano, a paz em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. E desenvolvermos essa postura, a postura de compreensão, de tolerância, de empatia, de amorosidade, de respeito, porque não há nada mais importante que essa lei áurea, que é fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Sendo assim, então, é importante que nós observemos a nossa conduta. Tem sido uma conduta tolerante? Tem sido uma conduta de mansidão? Tem sido um comportamento amoroso? Solidário? ou nós estamos naquele patamar apenas do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho? Temos tratado as pessoas como iguais? Então, se nós realizamos esse programa, estamos no caminho da evolução. Por quê? Segundo a espiritualidade, e Allan Kardec faz registrar no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17? Conhece-se o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro Espírita, aquele que esforça-se para domar as suas más inclinações, esforça-se para cultivar as suas boas tendências e realiza a sua transformação. Então, o trabalho primeiro, o mais importante, o fundamental, é nós trabalharmos a nós próprios e depois estender a conquista que realizarmos em torno de nós. Então, nós só poderemos fazer o bem se realmente tivermos o bem dentro de nós. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. mesmo que a gente idealize fazer muita coisa em benefício de nós próprios e da sociedade e da civilização, se nós só idealizarmos, se não fizermos como Jesus a vontade do Pai, então, nós estamos realizando nada. O projeto é morto quando se distancia do fazer, da ação. A censura que Jesus fez registrar no Evangelho em relação ao comportamento dos fariseus é essa quando ele diz eles falam, mas não fazem. Ou então, aquela outra em que ele nos faz, nos lembra quem pega o arado e olha para trás indeciso não é digno do reino dos céus. Então, é preciso considerar essa realidade. Nós somos chamados a servir, somos chamados a desenvolver qualidades, essas com muita atenção, que é a da decisão. Se nós decidimos realizar um projeto de autoburilamento, não podemos abrir mão dessa decisão. Firmeza. É preciso também ter firmeza, mesmo que aconteçam mil coisas que possam interferir na nossa decisão, não devemos abrir mão do nosso projeto. Firmeza e perseverança. Essas são as qualidades que a gente precisa ter em mente quando queremos caminhar para a frente e para o alto com Jesus. Continua aqui. Deus não expressaria propósitos à toa, a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que ele dizia a respeito. Então, Jesus não só ensinou com palavras, ele fez, ele agiu, ele realizou, ele construiu, ele testemunhou. Todos os seus ensinos foram exemplificados. não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. Somos chamados, então, ao fazer, ao aprender, à ação. Precisamos nos lembrar que só assistir um espetáculo de dança não nos capacita a fazer uma sessão de tango. É preciso exercitar, é preciso treinar, é preciso nos colocarmos em ação para que a realização aconteça. O pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Então, não é só conformar-se e dizer aconteceu isso, foi a vontade de Deus. Será? será que nós não temos participação em acontecimentos negativos? Então, é preciso despertar, é preciso colaborar, é preciso estar atento em tudo que acontece em nós e em torno de nós para nos sentirmos realmente discípulos desse mestre que veio exemplificar a sua missão fazendo a vontade do pai. Muita gratidão a todos que participaram dessa reflexão do dia de hoje. Uma boa semana para todos. Música 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 Música